Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do quadro BBC e Cartoon. Hoje vou estar trazendo pra vocês informações sobre um dos nossos melhores canais de desenho. Quer saber mais? Fica ligado! Solta a vinheta, por favor! Voz assim, isso que você faz na companhia de quem você gosta. Fique ligado que a gente já volta! Acompanhe a gente pelas nossas redes sociais. Pessoas que te contam o final do filme antes de você assistir. Bom pessoal, hoje eu vou falar pra vocês sobre o Tooncast. A Warner Bros. tem vários canais. Entre eles estão os canais Warner Channel, TNT, Space, Cartoon Network, Boomerang, BoomBlare e o canal Tooncast. O Tooncast está localizado no canal 87. Através dele você pode assistir vários desenhos que marcaram o época na programação do Cartoon Network. Desenhos como... Entre muitos outros títulos com programação diferenciada pra você assistir à vontade. E aí, gostou dessa informação? Então, assim que terminar esse vídeo, corre pra sua TV e não desgrude os olhos da melhor programação que o Dooncast pode oferecer. E não se esquece, é no canal 87. Bom pessoal, infelizmente eu vou ficando por aqui. Só não se esquece de curtir as nossas redes sociais através do link dvci.tv a cabo. Se inscrever no nosso canal aqui embaixo e entrar no nosso blog. blog.dvci.com.br Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho